E aí, clã Sheldon aqui! Hoje a gente está vindo com Ghosts and Goblins Resurrection. Jogo de plataforma 2D para PC agora. Consoles, tinha lançado só para Switch, a gente estava triste, mas finalmente saiu para PC tem uns dois dias. A gente vai jogar um pouquinho. Esse jogo é muito divertido. Bom, a gente vai começar um novo jogo, mas eu vou como Squire, senão não consigo falar, porque o jogo demanda muito. Está bem, você tem os dois caminhos que você pode tomar, pelo cemitério para começar. E aí, você vai se desenhando o cenário, é muito legal. Quando eu era criança, eu jogava esse jogo para NES, e os gráficos, bom, não ajudavam na época. E ver esse jogo, assim, tão bonito, bem parecido com o que era a capa, assim, o cartucho, é muito legal. O esquema dos inimigos é mais ou menos parecido com o Metal Slug, né? Os inimigos vão aparecendo sem parar, então não adianta tentar limpar a área, não tem pena. Essas borboletinhas, sabe, isso não tinha antigamente, isso aqui serve de moeda para comprar magias, mas não tinha nada disso. No modo que a gente está, é mais fácil, o cavaleiro pode ser acertado aí, muitas e muitas vezes, pode ser golpeado. Os inimigos são bem mais leves, o cavaleiro atire dos lados para cima, mas se você pular, consegue atirar para baixo. Vamos pegar aqui, ó, mudar aqui a nossa arma, de vez em quando cai umas armas diferentes, por situação, né? Às vezes uma é boa, às vezes outra é ruim, eu prefiro a faca, é muito mais rápida. Muito bem, vamos descer aqui. Esse modo que a gente está, é bem mais simples. É mais agradável jogar, assim, para quem está começando, né? Eu tentei jogar no modo um pouco mais complicado, só que aí não consigo conversar, falar nada. Talvez eu faça uma live aí, jogando mais difícil, quem sabe. Beleza, agora a gente chega no primeiro diabinho, não é bem um chefe, nem um mini-chefe. É só um inimigo chato, é um inimigo chato que aparece. Ficar ali sentadinho, ó, não adianta, não adianta tentar acertar ele, porque ele sempre esquiva. Eu tenho que meio que ficar esperando ele vir, para cima. Eu tenho que desiste também. Então, acertar ele três vezes, mas dificuldades maiores aí, tem que acertar muito mais. De vez em quando aparecem uns baús como esse, tem um inimigo dentro. Aí, se transforma. Como a gente derrotou o diabinho lá atrás, pode ficar tranquilo aqui, até acabar a transformação. O jogo exige velocidade, mas às vezes, quando você esbarra em umas plataformas assim, é melhor ter calma. Tá tudo igual ao antigo, tudo, tudo. Me agrada demais. Olha, a mudança de dificuldade, por um pouquinho mais difícil, é incrível, é incrível, é chocante. É muito mais inimigos, muito menos vida, muito menos saves, a gente ainda não vai mostrar aqui, a gente já passou por uns, eu não falei nada. Aqui, tá vendo, tem umas lances, são saves, se você falecer, dá tudo certo depois. Tem mais uma, uma fadinha que eu não consigo pegar. O cenário também atravessa o ídolo, não é só os inimigos que são terríveis. comentários além de tudo. Tem muitos secretos, também. Mas são de boa. Tem uns que tem fadinha em flasco, não. Nesse excerpt aí é claro. 1. Terrível. Nossa que legal, armadura do horário. Vocês já notaram que eu vou ver o que dá um trigger nesse monte de inimigo. Perdei uma armadura dourada, é um negócio excelente. É isso aí, o desacerto. Está dando mais fácil o desacerto, é garantido. Um galho armatório, se você ficar parado ele gira. Terrível. Acho que aqui já é chefe, quase certeza. Já está com o faquinho, mas pega de novo, não dá nada não. É a porta, você precisa de uma chave. Os chefes são difíceis. A fase costuma ser muito mais difícil que qualquer chefe. É só spamar e... é isso. Aí no final você pegou essa esfera aí. Pega ela, eu não sei, eu ainda estou aprendendo. Você precisa dessas esferas para concluir o jogo. É isso. É isso. Aí você vai escolhendo, para que lado você vai. Não sei se a gente joga mais uma vez, mais uma fase. Eu vou mostrar aqui a árvore de talento, né. Você pode comprar aí com as borboletinhas do umbral. E aí você tem uma mágica. Vamos usar? Outra aqui. Faz o gelo. Ah, faz o gelo. Vamos nessa. Deserto. Só para mostrar que legal que é. Mais uma borboletinha aqui. Deve ter notado que conforme você chega em um determinado ponto próximo a lança. A dificuldade fica subitamente enorme. Vai. Essa aqui eu queria testar em algum nível. Mas aqui a gente não tem nem chão para testar. É muito legal. Carregando. Vamos ver se aparece algum inimigo para a gente testar. Quantos? Esse aqui mesmo. Legal, né. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Algo que pode funcionar também é sair spamando Vou torcer para dar tudo certo A gente está super perto de um save Muito bem Estamos apanhando de leve esse jogo, só um pouquinho É normal Oh inferno Tem momentos que você faleça muitas vezes Triste Não, não A gente vai conseguir, vamos conseguir Vou te dar uma de aranha que vai se acumulando Ah meu Deus do céu, por que? Ok, talvez depois de muito sofrimento a gente consiga passar dois pedaços Mas no modo fácil, não é difícil ainda Agora tem os cachorrinhos que são chefes Agora tem os cachorrinhos que são chefes Vamos ignorando o dano e só subir Pronto, chegamos no chefe Que são os cachorrinhos É bem legal Eu acho bem legal as animações dos chefes Já está aí o cachorrinho A primeira fase dele é meio enjoado Você separa eles depois você tem que focar em um É bem legal Deixa eu derrotar sempre o rosa primeiro Ele atrapalha pra caramba Ele atrapalha pra caramba Agora esse ultimo ele pega a habilidade dos 3 Agora esse ultimo ele pega a habilidade dos 3 Igual na primeira fase Ele atrapalha Derrotado A gente meio que Foi na força mesmo no final Tá aí Mais uma fase Depois disso Vocês podem ver que a gente morreu 20 vezes Muita alegria mesmo Depois vai complicando Mas reduz o número de opções que você tem E aí Você pode até voltar E fazer alguma área Que você não tenha feito Acho isso legal E isso tem uma razão Beleza Tá aí Ghost and Goblins A gente vai encerrando o vídeo por aqui Antes que tenha um Um derrame E fica Nossa Essa é a fase da vela Então fica assim pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Se a gente joga os jogos indie Metroidvania e recomendações Esse aqui é um jogo mais Unake Da Capcom Não tem nada de jogo indie Esse aqui Nem o preço 80k Eu compraria aí Deixaria pra comprar numa promoção É isso aí Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Acabei de falar isso A gente ficou levemente desnorteado Já vendo isso aqui Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E assim Até o próximo vídeo Viva amizade